a gente vai me mostrar o que tem para vender no Pontal do Araguaia aqui nós estamos no Pontal do Araguaia, vamos dar uma olhada aqui o que tem para vender aqui no Pontal do Araguaia aqui nós temos uma barraca com mudas de piqui mudas de piqui e também ele tem o piqui para vender gente ele tem ovo também para vender ai ovo também o tamanho disso daqui aqui ó ele tem a barraca dele aqui ó olha 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 vou mostrar para você aqui gente ainda tem mais coisa aqui para vender também aqui ó, também tem carro para vender também tem carro, tem uns carros já usados né mas está em perfeita condição de rodar aí ó tem o telefone dele ali ó olha vou buscar para ver o telefone aqui ó certo aí tem uma caminhada torna para vender aqui também está bonita ela gente ó vou mostrar para vocês aqui ó ela está no Pontal do Araguaia e o telefone dela está aqui também vou mostrar o telefone para vocês aí esse é o telefone dele está vendo? gente aqui no Pontal do Araguaia também ó está no meio da ponte aqui ó chegou um caminhão carregado de sofá gente cada sofá é mais bonito que o outro aqui ó vou mostrar para vocês aí tem cadeia de balanço também e entrega pronta e entrega na hora você chega e negocia com o rapaz vou mostrar para vocês aí aqui gente aqui ó olha para vocês aí está no Pontal do Araguaia olha aí olha o caminhão chegou lotado de mercadoria gente está aqui ó e o preço é lá embaixo chegou que negociou com ele entrega na hora é isso aí está no Pontal do Araguaia é só você vem 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 sem ver é sem compromisso vem dar uma olhada no sofá aqui gente ó olha para vocês aí olha que bacana olha aí bom irmão olha lá o vendedor está ali ó está só esperando para negociar com vocês gente e a entrega é na hora na hora está no Pontal do Araguaia sabendo que nenhuma loja aqui em Barra do Gás tem esse material aqui ó tem esse modelo é só aqui ó para enfeitar seu escritório a área sua da sua casa ó a casa sua aí para você ver está no Pontal do Araguaia gente olha aí tem cadeira de balanço também gente aqui no Pontal do Araguaia vou mostrar para vocês aqui olha aqui também olha isso aqui cara olha aí olha aí olha aí olha aí gente a cidade aqui é turística olha aí olha olha essas aqui olha aí gente olha aqui o movimento aqui da cidade aqui ó é muito grande é muito legal aqui em Barra do Gássas Mato Grosso aqui é a Pontal do Araguaia no meio das duas pontas é a Pontal do Araguaia gente olha vocês verem o movimento olha aí olha aí aqui vamos atravessar aqui mostrar para vocês aqui um pouquinho olha lá e a barraca do piqui do homem está ali ó olha lá o rei do piqui ó o rei do piqui olha aí vou mostrar para vocês olha lá esse é o movimento Pontal do Araguaia olha aí olha aí olha o que eu vou sentir ó esse é o movimento Pontal do Araguaia deixa eu atravessar aqui agora não é fácil atravessar aqui tá vendo? aqui não é fácil atravessar não é fácil mesmo mas nós vamos atravessar aqui agora aí gente vamos dar uma olhada no rio Araguaia aqui agora como é que está o rio Araguaia olha lá o movimento da cidade lá gente olha lá para vocês verem ó vamos dar uma olhada aqui olha aí olha aí gente vai ter uma ideia olha o movimento aqui olha o movimento aqui olha o movimento aqui ali ó está vindo para a barra do garfo para a arragaço e goiados vamos dar uma olhada aqui né esse par de vocês aí gente nós estamos na ponte aqui do rio é... Araguaia isso do rio Araguaia olha lá esse é o movimento aqui da cidade olha para vocês verem aqui gente esse é o rio Araguaia as belezas da nossa cidade olha para vocês verem olha a mata que começa aqui gente muito legal muito legal olha o que a gente está passando aí ele é bom irmão? oi joia oi olha lá gente esse aí é o que fez aqui arrumar camiseta bonetes tem a gráfica lá olha isso aí gente aqui ó olha que legal esse é o rio Araguaia olha o que vocês verem as belezas da nossa cidade é isso aí gente gente vamos para o próximo vídeo Deus eu e a natureza ok? abraço e todo mundo aí tchau tchau